Oi gente, mais um vídeo de iFood estou aqui com o celularzinho e dessa vez eu pedi da De La Prie eu pedi uma torta para a produção a posição a posição 2 gosta muito não, a posição 2 gosta muito de torta e pedi uma torta sabor torta, frango, requeijão e milho e eu já volto com ele aqui eu vou dar já volto voltamos está aqui a torta deixando vou chamar só a torta de chão o que está escrito primeiro era chão então barabi é uma fatia é bonitinho o cheiro é gostosinho e vai para a produção que delícia gente, ela veio bem recheada é a primeira vez que a gente pediu lá vou colocar a mão assim para a luz olha aqui bastante recheio agora vamos ver gente, é muito gostosa a massa é bem fininha tem bastante recheio bem temperada nossa, eu adorei Olavo ainda bem que você pediu duas mas é uma delícia viu eu gostei tudo nossa está bem temperadinho bem cremoso uma delícia Olavo ainda bem que você comprou dois e te amo e te amo